Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou a Vera e hoje vou estar a mostrar-vos os meus favoritos da Siena. Eu tinha-vos perguntado nos vídeos atrás, já nem sei qual foi o vídeo, se vocês por acaso queriam ver os meus favoritos da Siena, vocês disseram que sim, portanto vou-vos mostrar então. Vou começar com este produto daqui pequenino que eu já utilizo há muito, muito tempo. Acho que foi o meu primeiro creme de olhos. Já não tenho caixinha, já não tenho nada, mas sei que ainda há venda no Lidl. Este daqui já é dos mais antigos, eu não sei se entretanto as embalagens mudaram. E ele diz então que é um creme para contorno de olhos. Eu gosto muito deste creme, normalmente utilizo mais à noite. E caso vocês estejam a perguntar, sim, eu vejo diferenças com este creme, quando utilizo e tenho de utilizar, de as minhas ruguinhas de expressão aqui em baixo. Porque uma pessoa vai fazer 25 anos e já tem umas ruguinhas aqui em baixo que quer meio que disfarçar. Portanto, acho que este creme daqui vale super a pena. Ele é super baratinho, custa perto de 2€ ou 2,5€. É sim qualquer coisa, mas vocês já sabem que os produtos da Siena são super baratos. E vou-vos mostrar só então aqui a textura do creme. Vou colocar aqui um bocadinho e espalhar. Ele é assim um creme mais grossinho. Mas eu gosto bastante dele e acho que hidrata bastante bem o olho. E quero-vos também dizer que a minha pele é bastante sensível. Ainda para mais falando da zona dos olhos, é muito, muito sensível. Portanto, este para mim é um bom creme que já utilizo há muito, muito tempo. E vou continuar a utilizar porque eu acho que ele é ótimo e super baratinho. E faz aquilo que diz. Continuando ainda com as coisas de rosto. Eu acho que vocês já estão fartos de me ouvir a falar sobre este produto. Mas eu adoro completamente esta espuma daqui. Algumas meninas já me mandaram mensagem a dizer que não o conseguem encontrar. Isto é daquelas gamas que aparece assim de vez em quando, não há sempre. Eu publiquei um vídeo de skincare noturno, vamos chamar assim, onde explico como é que eu utilizo este produto daqui. Caso queiram ver este vídeo, está na descrição e também está aqui nos cards. Mas eu adoro completamente, adoro o cheiro. Mas este produto é então uma espuma 3 em 1 que limpa, purifica e remove a maquilhagem. E é então para peles sensíveis. Tem um cheirinho magnífico e eu utilizo todos os dias. Ainda sobre skincare e também apareceu nesse mesmo vídeo. Tenho então esta água micelar que é para pele seca e sensível. E é um tudo em 1. Limpa, desmaquilha e suaviza. Eu utilizo-a apenas para retirar a maquilhagem dos olhos e adoro completamente. Ela é então assim, tem um pump que para mim é das melhores coisas do mundo, porque eu só chego aqui com algodãozinho. E está feito, não tenho que dar tipo a cuidar e coisas do género. Portanto, adoro completamente e também é super baratinha. E também utilizo todos os dias na minha skincare. Passando então para o último produto de skincare, este aqui eu não falei no vídeo, porque eu este esfoliante daqui utilizo unicamente no banho. Ele é então um esfoliante diário. E este há sempre, há vendendo no Lidl, eu sempre vou ao Lidl, há este. E eles também têm a embalagem azul, mas não é esfoliante, é só mesmo de limpeza facial. Eu prefiro o esfoliante. E como está a dizer, eu utilizo no banho, eu tomo banho dia sim, dia não, portanto faço uma esfoliação na minha cara dia sim, dia não. E adoro completamente este produto, porque sinto que a minha pele fica realmente limpa e esfoliada. E não sinto necessidade de utilizar todos os dias, daí utilizar no banho, porque água quente abre os pós, é mais fácil de limpar, portanto. Este daqui é sem dúvida um dos meus queridinhos. Já utilizo para aí há uns 5, 6 anos, não mais, e adoro completamente. Como tinha dito, ele é então de limpeza profunda para uma pele suave e é para pele normal e mista, para uma limpeza eficaz e revitalizante do rosto. E é então esta embalagem daqui, eu acho que entretanto a embalagem ainda não mudou, portanto, adoro completamente. E agora eu vou revelar um dos segredos que ficou aqui sempre guardado dentro de mim. Mas é hoje que vou revelar este segredo. Eu não sei se vocês sabiam da existência deste produto magnífico daqui, pelo menos do DCN, que é então um gel de efeito quente anti-celulítico. Eles têm o efeito quente, que é este daqui, e têm o efeito frio, que em vez de ser assim vermelhinho é azul. O que é que este daqui é o meu maior segredo? Como vos disse, anti-celulítico serve para a celulite e eu prefiro o efeito quente, porque isto realmente, vocês aplico e sentem tipo a pele a queimar. Se vocês não gostarem desse efeito, esqueçam, porque isto é quase de morrer. Pelo menos em mim resulta assim. Este produtinho daqui não é só anti-celulítico, como diz aqui atrás, é redutor de gordura e reafirmante. E eu utilizo sempre aqui no meu rabito e também na perna, porque é normalmente onde tenho mais celulite. E a melhor parte disto tudo é o preço dele, que eu acho que é 3,99€. Eu acho que é 3,99€. Se por acaso vocês já tiveram doido ou se já testaram algum anti-celulítico, assim, neste efeito quente, sabem que os preços rodam tipo 7€, 9€, 15€, depende também das marcas e tudo mais. E este aqui faz exatamente o mesmo resultado e é super barato. Portanto, tenho aqui o meu segredo super revelado. Ele é então assim um gel, e vocês obviamente espalham na perna, não é na mão, mas é só para vos mostrar. E normalmente faço bastante pressão e ele vai começar a atuar. Agora, ainda a ver com o corpo, temos aqui um gel de banho. Eu sei que isto parece bué e significante, mas é sempre este que eu compro. Sempre, sempre, sempre. Já desde que estou com o Vitor, portanto já há 4 anos que nós só utilizamos este gel de banho daqui. É então um gel de banho de óleo de ergão para uma pele sudosa e hidratada. E foi dermatologicamente testada. Isto tem um cheiro, mas tipo, um cheiro fantástico. Eu adoro este cheirinho daqui. E como vocês conseguem ver, ele é uma embalagem bastante grande e é super baratinha. É tipo, 1,59€, qualquer coisa assim. Mas para mim, o melhor deste gel de banho, não é o tamanho e o preço também é bom, obviamente. Mas é que o cheirinho dele fica realmente no corpo. Porque há geles de banho que vocês passam, que sentem-se lavados, obviamente. Mas que o cheirinho, este cheirinho ótimo que ele tem, não fica no vosso corpo. E este fica, tipo, obviamente toma banho de dois em dois dias. Mas ele, tipo, fica no vosso corpo durante um dia inteiro. Adoro este gel de banho daqui. Já experimentei outro que é branco, mas não gostei tanto do cheiro. Gosto mais deste daqui. Agora, para penúltimo produto, tenho este daqui, que é Sien Man. Que é um gel de cabelo. É verdade? Este gel daqui é do Vitor? Sim. Eu normalmente, quando faço penteados, tipo, apanhados aqui em cima, ao rabo de cavalo, o que seja, ficam sempre aqueles cabelitos que ninguém gosta. Então, eu agarro numa escova de dentes e venho aqui roubar um pedacinho da gel de cabelo e passo e é, tipo, magnífico. Portanto, eu tinha que mostrar este produto daqui. O Vitor testou os dois, porque eles têm dois, têm este e têm a versão amarela, que em vez de ser 5, é 6. Portanto, é mais forte. Só que este gel daqui é transparente e o outro gel é branco. Portanto, eu aconselho muito mais este, porque o outro deixa o cabelo branco. Antes de secar, obviamente, porque depois de secar ele fica normal. Então, esta é a embalagem dele. Eu acho que resulta super bem. Pelo menos eu adoro, e o Vitor também adora utilizar. Normalmente, é ele que utiliza mais, obviamente, porque ele coloca praticamente no cabelo todo. Eu só tiro um bocadidinho. Mas, para mim, resulta super bem. Para ele também. E pronto. Está super aconselhado, porque normalmente este cabelo também são bastante caros. E este aqui, marca branca, é muito bom e baratinho. E agora, o último produto que eu tenho para vos mostrar. Pode parecer um bocado sinistro, mas são cotonetes. Portanto, porquê não estar a mostrar estes cotonetes aqui e dizer que são os meus favoritos? Eu andava à procura daqueles cotonetes que eram de bambu, que não tinham tanto plástico e tudo mais. E até tinha mandado vir uns do AliExpress. Só que, entretanto, acabaram. E como estava isto tudo que estava a acontecer, decidi comprar os do Lidl, que eram os que eu tinha utilizado anteriormente. E depois é que eu percebi que diz aqui new, mas eu não tinha percebido porquê. E é porque estes cotonetes são feitos de papel. Acho que é isso. Cotonetes com cabo de papel. Portanto, aquele cabinho que normalmente é de plástico, não é de plástico. Portanto, arranjei uma solução sem saber. No entanto, já sei o que vocês vão dizer e eu também reparei. Esta tampinha daqui é de plástico. O resto é de cartão. A parte onde os cotonetes estão dentro é de cartão. Mas tem esta tampa desnecessária de plástico. E pronto, malta. São então estes os meus favoritos da Cien. Eu acho que são só estes. Eu espero não me estar a esquecer nenhum. Bem, malta. Estou a editar o vídeo neste momento. Entretanto, lembrei-me que tenho mais dois produtos que gosto também bastante da Cien. Um deles é um creme. Eu não tenho aqui neste momento, mas vou deixar aqui uma imagenzinha dos produtos. Um deles é um creme matificante. Que eu já falei imenso também no meu canal. E que utilizei muito, muito tempo até ele terminar. Entretanto, não comprei outro porque tenho outro em utilização. Mas gosto bastante desse creme. E acho que é um creme muito bom para quem tem a pele mais oleosa. E gosta de um efeito mais matificante no creme. Portanto, está super aprovadíssimo. E é super baratinho. E esse creme há sempre no supermercado. O outro produto é um removedor de verniz. Que eu ainda tenho a embalagem para ali. Mas agora não. Ele tem que ir buscar. Portanto, eu vou deixar também uma imagem aqui. Este produto não há sempre no Lidl. Mas é então um boionzinho. Que tem uma esponha lá dentro. E vocês colocam o desse para retirar o verniz. Ele é super baratinho. Acho que custa perto de 1,99€. Assim, qualquer coisa. E assim, em primeira impressão, parece um produto meio... Não vai servir para nada. Porque temos algodão e cetona. No entanto, para viagens ou quando é assim mais na correria e tudo mais, dá um jeitaço. Dá sempre para reutilizar. Vocês retiram a cetona que lá está dentro e voltam a colocar cetona nova e dá para reutilizar em várias e várias vezes. Portanto, foram estes dois produtos que me lembrei. Entretanto, e é isto. Vou continuar a editar. Mas pelo menos estes são aqueles que eu utilizo mesmo com muita regularidade. E é então isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram. Estamos quase a chegar aos 10 mil. E digam também aqui em baixo nos comentários, por acaso, algum destes produtos é vosso favorito. Ou quais são os vossos produtos favoritos da Cienta. E é para eu também ir testar e partilharmos todos coisas que gostamos, que também é sempre bom. E é então isto. Um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo. Um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo.